Salve cachorro, eu sou o Matheus e esse é o Belgas TV E como todo mundo sabe, hoje o Free Fire atualizou meu parceiro Então vamos conferir aqui com vocês todas as novidades da atualização Já comprou o que tiver que comprar também, porque a gente tá ligado né, a gente vai comprar mesmo Faltam menos de 5 mil inscritos pra chegar no milhão E quando chegar no milhão de inscritos a gente vai falar de paraquedas Então se inscreve aí que é muito importante, a gente consegue bater ainda hoje Vamos bater um milhão ainda hoje galera, se inscreve e compartilha Que a gente tá muito feliz, deixa eu falar tio A atualização do Free Fire hoje, vamos chegar em um milhão só se inscrever Então se inscreve que vai ajudar a gente demais, por favor, muito obrigado E agora bora conferir a atualização E não esquece o like Já abriu o jogo, já aparece aqui de cara, paloma pacote de luxo Vai comprar esse pacote de luxo tio, vai lá no luxão Beleza, tá aqui, 2 mil diamante, carrega munição no ar Nossa, um carrinho novo do motocross Não é o motocross esse, esse aqui ó Nossa, é da roleta, é skin de carro meu Mega luck, beleza Caraca, tiozão Tá, o passo de batalha aqui é padrão Vamos ver Esse prêmio diário aqui É, isso aí, padrão Eita, pega o bagulho aqui Não, é aqui ó Pega a calça aqui ó Ah, não dá pra pegar Vai então, agora Vamos ver aqui o que tem de novo, velho Vamos na loja primeiro? Vamos, vamos na loja Eita Eu lembro que uns dias atrás, acabou o cartão mensal, lembra que tinha? Verdade, verdade Aí acabou e deram uns diamantinhos pra recolher Eita, ó, dá muito mais diamante Em 1900 e aí dá 60 por dia Hoje era 30 E é 24, e é 24, e é 24, e 90 Ô, é mais barato ainda Nossa, que top, velho Eu já vou comprar isso aqui, eu já vou comprar isso aqui Porque eu tô sem diamante pra comprar paloma Eu já lanço a paloma pra nós, hein Pode, eu vou comprar agora então, né Vai Já comprei, velho Compra a panha alisada e cadê meus diamantes? Essa é a turma mensal, 30 dias, beleza? Já, indica o primeiro aqui pra nós, 60inha 60inha? Ah, não ganha? Pronto Ganhou aqui, ó É o total de 1900 Então é pior que o último Porque o último ganhava 800 de cara Então eu tenho que comprar mais coisa pra comprar minha paloma? Vai Tá bom, já foi, já foi Já comprei o pacifinho Não, vale a pena, vale Mas antigamente valia mais a pena É, vamos ver agora o resto, meu parceiro Tá, vamos ver a lojinha aqui, beleza? Tá na festa junina, ó Tá, pacote de luxo Vamos ver aqui, ó, paloma que ela vai comprar Que ela vai comprar mais diamante 2 mil, ó Nossa, a roupinha dela é da hora, velho Tem até uma arminha aqui, pá Cintinho de bala Sério, louco Bacana, bacana Nossa, antigamente aparecia pra comprar com 400 diamantes só o personagem Agora é 2 mil tudo Ou não compra Ou não compra, que sacanagem, velho Tá bom, vamos ver o resto, caixa de... Acho que não mudou nada aqui, ó É, não mudou, não mudou Coleção, nossa, esse de reciclar eu tinha já? Eu já tinha os dois, é minha conta, ó Ah, então tudo bem, esse aí já tinha E agora eu quero ver o bagulhinho aqui da roleta Skin de arma? Nossa, se você comprar qualquer coisa, você ganha uma skin Aí você ganha uma skinzinha top, hein? Tá, beleza A gente vai ter que comprar pra comprar a paloma, né? É, então a gente vai ter que comprar E a sorte que dá sorte aqui do bagulho Aqui, ó, sorte royale É, isso aí mesmo Vamos ver o que tem Eita, dourado Jipe dourado? Você comenta aí, galera Se vocês querem que a gente gaste diamante pra tentar conseguir isso aqui Ou não Comenta aí embaixo Se você quiser, deixa o like A gente vai ver pelo meu like Vai que vem, vai que vem Vai que vem, vai que vem Nossa, mais bosta que podia vir e veio Ah, dá licença, meu parça Tá, não veio E deixa eu ver aqui, ó Nossa, tem bagulho de hip-hop também, ó Nossa, no de ouro isso aí ainda é É de ouro? Grátis aqui pra nós Vai que vem, vai que vem Vai que vem Vou clicar no veio Nossa, ainda veio nenhum permanente Tá, eita Deixa eu sair mais um Vai que vem, vai que vem Já clica, vai Sem enrolação Não veio, pronto Ah, não É o que eu já esperava Mas comenta aí se vocês querem Que a gente tente conseguir o jipinho dourado da ostentação Porque o Matheus tá cheio de diamante aí na conta dele ainda Dá pra gastar muito diamante nisso aí Por isso que eu não vou gastar diamante na Paloma Que o Renan vai gastar Aí eu tenho 6 mil diamante pra tentar só aqui no bagulho Eita, ganhamos Aí compramos diamante extra aqui Só compramos Quanto foi? 300 diamante? 10 conto diamante E já veio a armazinha aqui rubi Nossa, o MP rubi, velho Já vou equipar também Tá, cara, meu parceiro Vamos comprar Paloma agora Vamos comprar Paloma logo A gente já viu tudo aqui Já conferimos Paloma monstro 2 mil, velho Vamos comprar Ostentação, ostentação Vai, lança pra nós a Paloma, tiozão Eita, já vem tudo Que tão completo Vamos equipar já e vamos pra partida Galera, se liga A Paloma no começo é 30 munições que cabem sem ocupar espaço na mochila Aí você vai upando ela Se liga, ó 60 60 90 120 E aí 150 Caraca, não 180 Mano, é o personagem mais apelão, velho Que isso? Cabe muita munição e não ocupa espaço Você pode levar outras coisas E aí vai ficar Caraca, velho Eu vou pra ela até o final, tio Muito bom Vamos lá, galera Tamo com a Nobimazaki Monstra Pra estrear a nova atualização Nobimazaki O Matheus tá jogando na minha conta Pra quem tá perguntando Ele tá jogando na minha conta Porque só eu que jogo nesse canal aqui Agora o Dogman você vai jogar Eu jogo também, ó Tô jogando agora, meu Vou representar o mapa De uma mudada O gráfico do jogo Parece que tá mais bonito Parece que tá mais claro, velho É mais claro o bagulho Tá mais legal Tá tendo mais cor o bagulho, ó A zica Vai, vamos pegar aqui, ó Já pegou aquela pistolinha de babu M4 Não tem skin aí, ó Não tem skin Olha, da hora a roupa dela Aqui tem skin, a UMP Da hora a roupa da... Esqueci o nome da Paloma Da Paloma Eu achei bacana também, velho Olha as balas dela ficando no cinto Nossa, que da hora Que legal, tio Vai, vamos pegar uma sub aqui Já estamos com uma M4 Só no cinto de bala Só no cinto de bala O bagulho tá louco, velho Lembrando que a gente faz live no Facebook todo dia Hoje a gente vai estar em live aí Testando as coisas novas da atualização Porque obviamente uma partida Não vai dar pra ver tudo Então segue nossa página no Facebook aí Que bagulho é louco Vai, vamos pegar Ó, quando você pega um item pra arma Ela começa a piscar amarelinho É, mudou isso? Mudou também Tem a galerinha tretando ali na frente Tem a galera Lembrando que tá solo vs duo, né É, solo vs duo Eu coloquei aqui Pô, até aquela brincadeira, né Estranho, né Aquela jogatina mais pesada Mais pesada E tá, ó o cara aqui Querendo apagar de dogão Vai, vai, vai Vai, vai Tampão, manda o tampo Manda a tampa Morreu já, morreu já Vai, toma a bala Vai, toma a bala Caraca, velho O duo dele já tinha morrido também É, meu parceiro O bagulho já tinha morrido O monster aí Ó, você viu que tá piscando amarelinho agora? Eu vi, eu vi Agora o capinha não piscou Porque é capinha Não sei se dá paloma Se dá atualização Só se isso aqui não vai dar bala Colate 3, moleque Colate 3 da paloma Capacete não aparece, ó Fica com a cara dela Na hora E não ia ter nem como Ela já tem um bonézinho E coloca o capacete por cima Um pouquinho de bandido Fica o bagulho Cara lá, cara lá, cara lá Vai, vai, vai Na tampa Na tampa, Paulinho Nossa, não pegou na tampa Na tampa, Paulinho Calma Tomou uma Pra ficar desavisado Pra ficar desavisado não Tá avisado já Eita, quer tá com a granadinha, tio Vai estralabuxo Vem de granadinha, então Estralabuxo, meu O cara tá querendo tirar com a minha cara Você viu, com a minha dignidade Eu quero ver aquele truck monstro, mano Eu quero ver aquele truck novo Aquele truck tá muito louco, velho Eu quero ver, meu parceiro Pra quem não sabe aquele truck É o novo caminhãozão, tá ligado? Na tela inicial do game Já mostra o bagulho monstrão Cara da galerinha, dogmanzinho Eu quero matar Eu quero matar, velho Eu quero dar bala na boca Eita, cogumelinho aqui Não perdoa Tá mais vivo o cogumelo Eita, mais vermelho, né Tá com cara de venenoso isso aí, hein É, não é venenoso Porque eu tomei aqui Tô de boa, tio Ele tá com cara de venenoso O bagulho tá vermelhão Isso é louco, tio Mas o gráfico do jogo Deu uma melhorada mesmo Uma otimizada bem bacana Eu acho que ficou bonito, velho Ficou mais bonito Ficou bem mais bonito, ó O verde tá mais verde Não tá tão... Antigamente o jogo era mais... Era mais opaco, sabe Agora tá mais colorido Tá mais vivo Não, depende O mapa tá mais opaco, ó O mapa, você vê aqui Tá mais opaco E o jogo tá mais vivo Eita, bastão Eita, pra dar na cara deles De bastão? Nossa, que top Isso é louco Dá pra dar na cara deles De bastão Eu quero dar na cara dos outros, velho Na moral, eu quero bater nos outros Nossa, é tipo o Niga, velho Tipo o bastão do Niga lá Ah, eu esqueci o nome A Simone A Simone Que Simone, Diogo? Eu esqueci mais tempo que eu não vejo A Lucy A Simone O que tem a ver Simone com a Lucy, par Não sei, eu acho que era a Simone Cada um, ó tio Eita, o cara aqui O cara aqui O cara ali O cara ali Malandrinho Fica paradinho Oxi Eita Caraca, é Você que é pior Eita, trocou o opo Você viu, agora o... Quando cai no chão Ele fica nesse estilo agora Você viu Vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão Calma, vamos esperar o amiguinho Tá o amiguinho dele vindo aqui, ó Tá aí, tá aí Vai no estrelabundo Vem de amiguinho Vem de amiguinho Vem de mamatinha E ele tava querendo a mamatinha Você viu O cara tava na maldade Pra fazer a mamata Vai, lança aí pra nós Os bagulhos mortos Eita, granada de gel Granada de gel O que é isso, meu parceiro? É tipo Stunk, não é? Eu tinha visto já essa parada Eu tinha visto que ia ter granada de gel Mas não sei como é que é, ó É tipo Stunk Eita Eu achei que congela o cara, velho Oxi, não é... Não pensei que era Stunk Não, acho que não é Stunk não, velho Pra quem não sabe Stunk não Era granada de confusão Que é aqueles bagulhos que deixa atordoado Que deixa cego Ah, não é? Será que é aquela grudenta que cola? É, não, acho que não Porque senão ia ser atacável Será que é gelo? Tem um bagulho e uma crosta de gelo? É, então, é isso que eu ia falar Acho que é gelo o bagulho, tio É isso aí quando vê os caras, meu parceiro Quando vê eu já vou querer estourar os caras, tio Vamos pegar o carrinho aqui, ó Esse aqui é o carrinho da Salveiro Que não tem skin Mas aquele carrinho lá de exército Douradão O bagulho vai ter dourado, velho Então A gente vai pegar esse douradinho aí Vamos pegar o douradão Deixa o like aí, comenta Se vocês querem que a gente gaste nossos diamantes Pra tentar pegar o bagulho Que a gente vai gastar tudo, tio A gente vai gastar o que tem e o que não tem É, eu que vou gastar, né? Porque você já gastou tudo na paloma agora É verdade Aí você vai gastar ele E tem 6.000, 7.000 diamantes Aí a gente vai gastar tudo Eita, olha o drone aqui já Já expôs Já denunciou, velho Pagulho geral Ó, tem dois são de carro Porque tão indo muito rápido É E tem ali um dropinho Será que é esse dropinho aqui Que vem aquele truquezão? Como assim truquezão? No truquezão? Eu não sei Eita O cara se escondeu já Vai, escondeu Não é a cara dele Não é a cara dele Eita Você vai morrer pra ele, tio Calma Tá de vacilo aí no rolê Play Play, play Play, play Eita, vai pegar o cover Calma aí Taca o bagulho Eita O que isso fez? Será que congelou? Ah, não congelou o cara não, tio Calma, calma Você vai morrer por causa dessa brincadeira aí Toma Toma na costa Eu acho que não deixou o cara andar, velho, o negócio Eu tô achando que é isso Eu tentei, eu tentei, velho Eu tentei É, tentou Mas já vimos que é um bagulho de gelo mesmo É, um bagulho Acho que deve congelar o cara Sei lá, deixar lento, tá ligado? Acho que é isso daí, velho Se passe Vamos lá, mulher Já vamos fazer um lootzinho no cara aqui Já lança boa pra nós a mais Mais, mais, mais gravadinha Pegar tudo, pegar tudo, velho Pô, eu quero saber que isso não funciona, tio Vamos testar tudo, meu parceiro Vamos testar tudo Vamos ver o que tem aqui, ó Coletinho um pouco melhor Coronha Bagulho pra recarregar Tranquilo Aí, ó, tinha uma WM lá nele Você não quer, né? Eu já tinha visto Eu não vou querer WM não, velho Então vai Vai na boca dele Você tem que derrubar mais Porque nós só estamos pegando os caras sozinhos Eita, tem dois lá tretando, velho E tem um drop caindo lá embaixo Ah, não Vamos fazer a kill Depois a gente volta aqui, né, Douglas? Ah, tá, não é meu parceiro Tem que fazer a kill primeiro, né? Vamos fazer aquela confusão Depois nós voltamos É, tio Só está com cinco kills Tem que derrubar mais Tá achando que está onde? Olha o cara ali, olha o cara ali, olha Toma, tampão Toma, toma Tampão Já entrou, já entrou Ah, vacilão Ah, vacilão A culpa não foi minha, Paulinho Tem que ir na cara dele Calma, a gente vai ter que ruxar, velho De bastão na mão Farejador, farejador De bastão na mão E vamos que vamos Essa é uma alteração no facão Vai ter que lançar outro bagulho Eita, não é Você está jogando bagulho aí, tio? Eu queria jogar tipo granada, tio Vai Qualquer aqui Derruba ele Calma Vai, parceiro Boa Tá no chão, tá no chão, tá no chão Vai no chão, vai no chão Vai no chão Caraca, velho Eu achei bom porque quando você mata Você não tem na dúvida se derrubou ou não, né, velho? É, sim Agora pelo menos mostra que derrubou Esse é um problema Será que caiu, será que não caiu Quando eu estava muito longe Eita O que? Aqui o cara dele É uma menina Vai de mamadinha Vem de mamadinha Outro cão Mentira, outro cão? Outro cão Caraca, tio Que isso, mano O bagulho é muito grande Esse aí que os bandidos da cola, Paulinho É esse, meu Caraca, velho Do céu Cabem quatro caras É todo carro Cabem quatro caras, parça Mas esse aqui é Nossa, mano do céu, velho E acho que os caras de baixo O tronco é tão alto Que não dá pra acertar a cabeça Eu também acho, velho Caraca, velho O bagulho é monstro Só que ele não é muito rápido, não Não é rápido? É, não Mas, nossa, tio O bagulho é da hora pra caramba, tio Esse aí que tinha que ter dourado Esse aí que tinha que ter Tinha que ter esse aqui, velho E o carro será que é tola? Não O bagulho vai que vai Mano, curti demais Deixa eu comer esse cogumelo Eita O bagulho vai embora, tio Você larga o bagulho vai embora Na moral, velho Será que você pode largar e atropelar alguém Com o bagulho? Tipo, você vai pra cima Joga o carro pra cima do cara e sai Nossa, o bagulho ia ser monstro Mano, ia ser tipo Jogada de velozes e furiosos Ia ser tipo assassino mal mesmo, velho Você larga o carro e manda pra cima dos caras, tio Manda pra cima das bandidas Eita Vou atropelar Não, mentira Não vai atropelar não, tio Vamos ver se mata Mata, né, meu parço Óbvio que mata Esse cara não entendeu nada Esse cara viu o bagulho vindo E já atropelou Tropicou dele Ah, mano Eu não queria atropelar Mas eu não resisti Tá ligado, né, tio Que o espírito Zacarrinho falou mais alto Nossa, o parceiro Eita Será que ele sobe? O bagulho passa? Vamos tentar, vamos tentar Vai, vai Vamos ver se É, aí só atola o bagulho Calma, vamos, vamos Mentira Não vai, não vai Ah, eu pensei que ia, tio Cê é louco Deixa o bagulho aí, já Já testou o bagulho Tem que matar os caras, tio O cara aqui, ó O cara aqui não é maciota, velho Desculpa, Paulinho Que isso, tio Só ia ficar espirrando aqui pra descansar É, que deu um espirro, velho É, um espirro Eita, ó o cara aí Vai, vai, vai Lança O cabeção, vai O cabeção já foi uma, calma Vai, vai, vai Pegou o cover? Pegou o cover, tio Malandro, calma Eita, cara, não sai, não sai, não sai Oxi, por que não tá saindo? Não vai longe Tem que ser normal, a gente tá normal, velho Ah, velho, não vai longe O cara pegou o trunk Vai O cara tá fugindo do seu trunk, tio Toma O cara te roubou, o cara te roubou o trunk Deixa ele roubar, deixa ele roubar Eu vou estourar a boca dele Eita Ele saiu do trunk, ó Vai, vai, lança Mano, o cara tá roubando seu trunkzão Opa, tá aqui Calma, ele tá de 12, tá de 12 Vai, 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 troca, troca, troca Calma Longe Play, 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 play Eita É de duas boas Ah, não, não, não Eita Mais um, mais um, mais um Vai, não morre não, não morre não, tio Caraca, velho O cara tava lá na maciota só olhando atrás do muro Vai, vai Você tá com vida já Já dá pra lançar nele Calma, calma Vamos garantir o bagulho aqui Ah, tem que garantir Tem que ir na cara dele, tio Tem que garantir Ah, garantir o quê, ó O cara deve ficar por aqui, velho Ali, ali, ali Mamatinha Mamatão 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 do maluco Que eu tomo balão Onde eu tava lançando um bagulho mais avançado, tá ligado? Super avançado Tá avançando no rolê Eita Poxa, cara paradão Aí ele tava campeando pra eu sair, velho Aí você perde, meu parça Aí você perde O cara tava de maloqueiragem pra cima de mim Não era brincadeira Aí você perde, maloca Aí você pediu Deixa eu pegar a granadinha na mão aqui, ó Vai, lança, lança E papuno, cara É, moleque ruim Acertou certinho Será que ele não tá aqui, não, velho Matou? Não, não matou ninguém Calma Será que ele tá por aqui, tio? Vai, caraca Tá na cara dele Eita Ali, ali, ali Tá lá Calma Eu acho que ele tá por aqui, velho Tá lá, eu vi, eu vi Eu vou tentar dar pra o lixinho dele de trás aqui Eu vi, eu vi que ele tá aí Não, eu sei que ele tá aí Só que eu não tô conseguindo pegar uma visão Eita Calma Aí, pô Aí, beleza É, aí você denuncia a visão Toma Fica paradinho aí Fica paradinho aí e toma bala Ele tomou diretão? Tomou, já caiu Eita, tem uma visão de dois caras vivos Ô, você tava safe ainda Fechou pra nós, tio Fechou pra nós Eu acho que é um duo, velho Eu acho que é um duo É, certeza, quase, meu parça Caraca, velho Os caras tem que brotar pra cima, tio Brota na cara deles, tio Tem que brotar pra cima pra derrubar eles Pra mostrar a primeira way de paloma Ô, eu acho que tiraram o facão e colocaram o bastão, velho Será? Eu nunca mais vi facão Ah, não Eu quero o facão de volta Tiraram, Paulinho Acabou Não, eu gosto do facão Eu prefiro o facão Acabou o facão, eu acho Não, eu quero o facão O cara ali Esse cara tá no trunk Já tomou o headshot Vai, já derrubou ou não? Ainda não Vai, derruba ele, tio Ele tá no cover Pô, será que esse trunk deve demorar pra destruir, né? Não, não, eu tô atirando no cara Tá dando nove É blindado, tio, o trunk Sai louco, esse trunk segura muito a bala Por isso que ele é devagar, assim Mas não, não, não O dano que eu tô dando é no cara Não é no trunk, tio É, porque tá longe, ué Nossa, mas o trunk é blindadão, velho Não pega fogo o bagulho, tio Calma, esse cara vai pegar o coverzinho ali? É, você tá na atumbo da boca, né? Porque esse cara tá em cima do cover É, eu quero ver Eita, o cara pulou ali Vai, vai, vai Já tá no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão Só faltou, só faltou Ele vai querer fazer uma matinha? Lança o taco Lança o taco Reviveu, já cai de novo Reviveu, já cai de novo Vai no chão Vai, vai, vai Ó, caralho Terem indo fazer uma matinha Primeiro vídeo de paloma Então é isso aí, galera Se inscreve nesse canal Pra gente chegar em um milhão de inscritos Ainda hoje Vai ajudar pra caramba Deixa o like E é nóis, valeu, falou E segue no Instagram